Música A fábrica tem mais ou menos 30 anos A fábrica que eu vim pelejando para adquirir ela, mais ou menos 30 anos É um motor elétrico, trifaço, uma furadeira, uma lixadeira, um pinador, uma grampeadeira, uns meril Tudo isso aí é o que eu tinha, que queimou tudo Música A fábrica aqui, né? Eu trabalhava com o que eu ganhava o pão de cada dia Olha aqui nesse pedaço aqui, ali estava uma serra, ali era uma espadrejadeira Aqui era uma serra circular, ali era uma furadeira, lixadeira Aqui é uma planinha, ali era outra furadeira, lá do lado, naquele canto lá Era outra furadeira, tudo o que eu mandei fazer Cheguei aqui, eu acho que eu tinha uns 4 anos, 5 anos máximo que eu tinha A gente foi morar no sítio, aí moremos poucos tempos no sítio e depois nós viemos para Cacoal De Cacoal aqui eu acho que eu tenho mais ou menos 40, né? Estou no ano 45 dentro de Cacoal Música Música Eu trabalhei nascendo com Rosalinda, entrei de menor, aquele tempo não podia nem trabalhar de menor Eu trabalhei uns 5 anos na Rosalinda, trabalhei de cobrador na Atralema E depois eu fui adquirindo meus maquinários, meus motores e fui fazendo a minha fábrica, né? Chegou nessa situação aqui Fiz a minha fábrica e aconteceu esse acidente A minha fábrica tem mais ou menos uns 30 anos Fiz a minha fábrica, né? Música Não é fácil não porque você demora para botar os maquinários do jeito que você quer Para melhorar a situação, né? Você ganha um dinheirinho a mais e depois você vê tudo queimado Não é fácil não O que eu preciso mesmo, urgente mesmo, é ver se eu consigo meus maquinários de volta, né? Se alguém me ajudar aí, qualquer coisa que me ajudar de maquinário Um motor elétrico, uma curadeira, uma lixadeira, um pinador, uma grampeadeira Qualquer coisa para mim é bem-vindo porque queimou tudo Eu morava aqui, né? Morava aqui e daqui para lá era a minha fábrica, né? Eu fabricava gaiola de passo e morava aqui Eu ia para seis anos já Cinco anos e meio mais ou menos aqui, só nesse local aqui Por causa que nós tínhamos saído de casa Porque eu estava com a minha irmã passeando Aí quando nós entramos em ar, os pessoal já me ligando Que estava pegando fogo na minha casa, eu nem acreditei Só fui acreditar depois que eu vim aqui, né? E todo mundo dos vizinhos estava reclamando que a energia estava chegando e voltando Chegando e voltando E um monte de vizinhos que falaram isso para mim, né? E aí cheguei e estava a tragédia aqui Minha fábrica aqui e minha casa ali Minha fábrica aqui Minha fábrica aqui O meu negócio é trabalhar, né? Não é mais o negócio de morar, isso aí a gente mora até de parte de uma ponte. Agora trabalhar tem que ter os maquinários.